Número 7, processo 48.500.0046.89.2016-11, que trata de pedido de reconsideração interposto pela Energiza Borborema, distribuidora de energia SA, EBO, em face da resolução homologatória número 2.200.2017, que homologou o resultado da quarta revisão tarifária periódica da recorrente. O relator é o diretor André Peptano da Nóbrega, informa que para o item é a pedido de sustentação oral. Então, na terceira reunião pública ordinária, de 31 de janeiro de 2017, esse colegiado decidiu, na iminente, homologar a quarta revisão tarifária da Energiza Borborema, que passou a vigorar a partir de 4 de fevereiro, e fixou o referencial regulatório das perdas também, dentre outras deliberações. E, inconformada, a distribuidora protocolizou o pedido de reconsideração em face da resolução homologatória 2.200, no qual solicitou, diante de todo o exposto, requer a Energiza Borborema, a reconsideração da resolução 2.200, para que, no cálculo da trajetória de perdas da concessionária, seja utilizada a base de dados referente ao ano civil de 2016, para o cálculo detalhado nos parágrafos 28 e 29 do submódulo 2.6 do módulo 2 do PRORET. Alternativamente, requer que seja instalada a audiência pública para alteração da metodologia constante do regulamento citado no pedido anterior, em especial quanto ao item 3.2 da base de dados, com consequente aplicação do resultado de revisão tarifária, objeto pedido em consideração, e caso não seja atendido, não seja o entendimento dessa agência referida a metodologia a ser revista, seja aplicada no momento do reajuste tarifário da EBO a ocorrer em fevereiro de 2018. Isso é o pleito da empresa. Em 20 de fevereiro de 2017, o processo foi distribuído para o sorteio, essa relatoria é o relatório. Procuradoria? Não. Tem uma estendação, desculpa. Convido a senhora Fernanda Matos, representante da Energiza Borborema, distribuição distribuidora de energia SA, para fazer uso da palavra. Bom dia, diretor-geral, doutor Romeu, bom dia, diretor Tiago, diretor André, procurador federal e secretário-geral. Este tema foi recentemente trazido a essa diretoria pela Energiza Borborema, em razão da deliberação da quarta revisão tarifária periódica da distribuidora. Foi amplamente discutido por essa diretoria, até com posicionamento favorável à consideração de um tratamento excepcional para a Energiza Borborema, uma vez que o regramento atual, constante no PRO-RET, não abarcou a especificidade do ocorrido no momento da mensuração das perdas técnicas da Energiza Borborema. Somente rememorando o tema, ocorreu a migração para a rede básica de uma carga industrial muito relevante para a concessão dessa distribuidora. No momento da apuração das perdas técnicas, portanto, a carga desse consumidor que já migrou para a rede básica acabou por influenciar e reduzir o percentual das perdas técnicas, que será aplicado ao longo dos próximos quatro anos. Nesse sentido, a Energiza Borborema solicitou, no momento da deliberação da quarta revisão tarifária periódica, que o percentual fosse ajustado, refletindo a realidade atual, sem a carga desse consumidor que migrou. Diante disso, entramos com o pedido de reconsideração, uma vez que, na nossa visão, uma inflexibilidade metodológica não deveria causar um desequilíbrio em um item econômico e tão importante para a concessão. Vale lembrar que a Energiza Borborema já opera em níveis de perdas eficientes, sem muito espaço para promover novas reduções ou compensações. Por fim, entendemos que, em uma hierarquia de regulamentos, deve prevalecer o princípio do equilíbrio econômico, que consta em lei e do próprio contrato de concessão, sobre o disposto no regulamento do procedimento tarifário. Era o que nós tínhamos. Muito obrigada pela atenção. Obrigado. Agora sim, procuradoria. Bom, aqui também não tem parecido a procuradoria, mas pelo que se denota dos autos, a Energiza Borborema está, na verdade, se voltando contra uma disposição que consta do PRO-RETE. A procuradoria entende que talvez não seja um momento mais adequado de discutir a regra sem aplicá-la. Por isso, a procuradoria opina pelo não provimento do recurso. Bom, no pedido de reconsideração, a concessionária questionou a trajetória definida para os percentuais de perdas técnicas e não técnicas. Sustentou que, por existir uma incongruência na regulamentação vigente, a trajetória em questão não representa a realidade fática pelo que merece ser revista. E do pedido de reconsideração, transcreve os seguintes trechos. A gente transcreve aqui os trechos. Ocorre que o aspecto exposto pela distribuidora já foi objeto de análise por parte desse colegiado, tanto que constou do voto condutor da decisão materializada na norma recorrida. E do voto do diretor jurosa, a gente transcreve alguns excertos sobre esse tratamento das perdas. Assim, pode-se concluir que, do pedido de reconsideração, se dirige não contra a resolução homologatória 2200, mas, na realidade, contra a própria regra contida no submódulo 2.6 do módulo 2 do PRORET, aprovado pela resolução 660 de 2015. Ou seja, é questionada a metodologia, razão pela qual o pedido de reconsideração poderia até mesmo nem ser conhecido, nos termos do inciso 4º do artigo 43 a 273. Tanto é assim que a distribuidora reconheceu, no pedido de reconsideração, que a regra contida no PRORET era clara, fora regulamentada, estabelecida e corretamente aplicada pela agência, mas alegou que a redação, tal como proposta, pode apresentar certa incongruência que afeta o equilíbrio da concessão. Ocorre que as alegações genéricas, não acompanhadas de demonstração nem mesmo de indícios de violação do equilíbrio econômico financeiro da concessão, não permitem conhecer o recurso como pedido de revisão tarifária extraordinária e também não implicam a necessidade de reforma da decisão, haja vista que, nos termos do artigo 10 da lei 8987-95, sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se, por definição, mantido seu equilíbrio econômico financeiro. Assim como na decisão recorrida, observou as condições contratuais regulatórias vigentes, como reconhecido pela própria recorrente, não há que se cogitar, sobretudo, quando não apresentar qualquer demonstração ou indício nesse sentido, em prejuízo ao equilíbrio econômico financeiro da concessão, deve-se, portanto, manter a decisão pelos próprios fundamentos. E quanto ao pedido de abertura de audiência pública para revisão da norma, observa-se que, com quanto seja evidente o interesse da recorrente, não há direito de abertura desse processo regulatório normativo. Acresce-se que não se deve confundir o direito à prévia realização de audiência pública como requisito ou elemento essencial e necessário de eventual processo regulatório normativo com interesse na abertura do próprio processo normativo. E, nesse sentido, transcreve-se o parágrafo terceiro do artigo 4º da Lei nº 9.4.27, de 96. Percebe-se, portanto, que o direito legalmente reconhecido aos agentes setoriais e aos consumidores é o do todo do processo decisório, seja precedido de audiência pública. Não há, todavia, direito à abertura de processo regulatório normativo. Dessa maneira, o pedido de instalar a audiência pública para alterar a metodologia contida no submódulo 2.6, módulo 2 do PRORET, aprovado pela resolução normativa 660, deve ser indeferida, já visto que a metodologia já é fruto de audiência pública 23 de 2014. E, considerando-se sustentado pelo diretor José Jurosa, no voto condutor da decisão recorrida, entende-se que não é a melhor prática regulatória alterar os parâmetros metodológicos de acordo com as circunstâncias específicas de cada distribuidora. Assim, senhores diretores, com o Fulco, nessa análise, considerando o constatamento do processo 48500-0046-89-2016, dígito 11, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela energia da Borborema, em face à resolução 2200, no mérito, negar e provimento a todos os pedidos apresentados para, consequentemente, manter na íntegra a resolução recorrida. É o voto. Em discussão? É, aqui eu acho que quando nós discutimos esse assunto pela primeira vez, já houve um debate, até mesmo na preocupação se era simétrico, digamos assim, esse comando, porque, claro, que movimento de entrada e saída de consumidor acontece, e, eventualmente, aqui, eventualmente não, aqui no caso, chama a atenção porque é muito impactante, é um consumidor muito grande que tem um impacto muito significativo. Mas, aqui, eu acho, como disse o procurador, talvez não seja o melhor momento para discutir a regra, mas, certamente, é uma reflexão que podemos fazer se cabe algum aperfeiçoamento na regra. Mas, eu acho que aqui, também concordo que não tem como, porque, se formos dar esse tratamento dessa forma, uma outra entrada de um consumidor muito significativo em outra empresa, mas, eventualmente, precisaria também ser tratada. Eu acho que não é o caso. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que o diretor, então, decidiu, por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Energiza, ou, porém, uma distribuidora de energia SA, RBO, em face da resolução homologatória 2.200, de janeiro de 2017, e, no mérito, negar provimento a todos os pedidos apresentados para, consequentemente, manter na íntegra a resolução recorrida. Próximo.